A Prefeitura de Passos ingressou na Justiça Federal com uma ação e pedido de tutela urgente por não concordar com a utilização de resultado baseado em prévia do Censo 2022 para o cálculo do coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios, FPM. O valor dos repasses do FPM leva em conta o número de habitantes dos municípios. O Tribunal de Contas da União, TCU, é o terceiro interessado na ação, pois é o órgão que cuida da operação relacionada ao coeficiente do FPM. Os municípios alegam surpresa com a decisão do TCU em não considerar a Lei Complementar LC-165 de 2019, que congela perdas de coeficiente do FPM até a divulgação do novo Censo Demográfico. A Associação Mineira dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios têm orientado os prefeitos que se sentirem prejudicados a entrar com ações na Justiça. A Prefeitura de Passos pede na ação que não haja permissão da redução do FPM para os municípios que apresentam queda no resultado prévio e também para que o IBGE demonstre com documentos os motivos pelos quais houve e se houve a queda. Os procuradores-gerais do município solicitam a suspensão dos efeitos da decisão normativa em relação ao município de Passos e que a União mantenha o coeficiente do FPM relativo ao exercício de 2022, que é 3,4 até que o IBGE conclua o Censo. Segundo o estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, o índice pode baixar para 3,2. De acordo com a Prefeitura, a mudança pode acarretar perda estimada em R$ 4,1 milhões por ano. A estimativa da população em Passos em 2021 feita pelo IBGE era de 115.970 no resultado feito com base na prévia do Censo. O número baixou para 110.555, o que representa 5.515 pessoas a menos. Na ação, caso o pedido de tutela não seja acatado, os procuradores solicitam a condenação da União e do IBGE a pagar a diferença no valor do repasse do FPM.